Dicas para Violinistas Dicas para Violinistas Dicas para Violinistas ou um conteúdo que esteja organizado para que você possa evoluir. Se você fica só pegando diquinha, 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 diquinha aleatória, você nunca evolui, porque você fala, ah, que legal isso daqui, mas você não treina. Mas você não se dedica em evoluir naquilo por uma semana e você desenvolver a habilidade. Você só fica pegando diquinha. Então tenha um bom professor, faça aula regularmente, seja online, seja por curso online, enfim, não sei como você vai fazer, tá bom? Aliás, tem o meu curso online aqui em 2019, não vai ter mais vários, mas em 2020 terão novas turmas, tá bom? Se você quer saber mais sobre, cadastra o seu e-mail no link aqui abaixo. Eu vou te avisar quando eu tiver, aviso aqui no canal, aviso no meu Instagram, aviso no Telegram. Então fica ligado aí nos links aí que você vai ficar sabendo quando tiver. Bom, Ricardo, o que mais? Outra coisa principal que você tem que ter é tenha claro, tenha definido os seus objetivos, quais são as suas metas, pra que você quer aprender violino, por quê? O que você quer? Você vai tocar onde? Você quer tocar em algum lugar? Você quer tocar na igreja? Você quer ser profissional? Você quer ser professor de música? Você quer ser músico de orquestra? Qual é o seu objetivo? Tenha um objetivo. Ah, não, eu só quero tocar as músicas da novela, as músicas de filme. Eu quero... é isso que você quer? O que você quer? Então, depois que você definir isso, você quer tocar por hobby? Você quer tocar pra onde? Onde você quer fazer? Você quer tocar profissionalmente? Você quer só tocar na igreja? Você quer só tocar em casa? Então, defina aonde você quer chegar. Você tem que saber aonde você quer chegar. Se você não tiver um objetivo pra alcançar, você não vai trabalhar pra chegar lá. Você não tem como chegar lá. Defina aonde você quer chegar. Esse é o próximo passo. Bom, terceiro ponto é, se você quiser ser profissional, aí mais do que nunca você precisa de um bom professor, tá? E, é claro, sempre o professor presencial, as aulas presenciais vão fazer com que você consiga evoluir mais rápido. Se você estiver focado em virar um profissional, ok? Então, assim, definindo qual que é o seu objetivo, né? Aí você tem que escolher um professor que faça sentido pra aquele objetivo. Ah, então, assim, eu quero ser músico profissional, mas eu quero ganhar a vida tocando em orquestras sinfônicas por aí. Então, você precisa procurar um professor que consiga te ensinar a chegar nesse objetivo, né? Então, eu quero um professor que toque numa orquestra profissional, numa orquestra parecida com a orquestra que eu quero tocar, no mínimo. Pra ele me ensinar como que se chega lá, porque ele chegou lá. Ah, eu quero dar aulas. Eu quero ser um professor de violino. Eu quero ganhar a vida dando aula de violino. Igual o Ricardo. O Ricardo, ele é professor de violino. A minha renda principal vem de aulas de violino, né? Não vem da orquestra sinfônica. Eu toco também na orquestra sinfônica de Indeatuba. Mas, tudo que eu ganho, praticamente, é dando aulas de violino. O que eu ganho na orquestra é bem menor, perto do que eu ganho dando aula. Ok? Então, esse é o meu foco, é dar aula. E aí você encontra um professor que vai saber te orientar naquele sentido que você quer ir. Tá bom? Então, isso é muito importante. Que esteja focado no que você quer. Dependendo da sua idade, talvez você tenha que estudar mais horas por dia ou menos. Mais horas por dia ou menos horas, né? Então, você vai ter que definir o seu objetivo pra isso. Poxa, quanto vive uma pessoa hoje no Brasil? Ah, uma pessoa hoje no Brasil tá vivendo 70, 75 anos. Ok. Então, eu tenho 30. Ah, então eu tenho 40 anos de vida ainda. Mais aproximadamente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar tanto por dia, porque eu tenho 30 anos pra viver ainda. Eu não preciso me matar estudando 8 horas por dia. Eu só quero estudar pra tocar as músicas de filme, as músicas que eu gosto, nas reuniões de família. Ah, eu só quero estudar pra tocar bem na igreja. Então, definir o seu objetivo, aí você sabe o quanto você tem que estudar e com quem você tem que estudar. Um ponto dos mais importantes, presta bem atenção. Não deixe as pessoas falarem pra você que não vai dar certo. Ah, eu quero ser músico profissional e eu já tô numa certa idade. Cara, é claro, né? Vamos ser realistas, né? Ah, eu já tenho 70 anos de idade, agora eu vou querer ser músico de orquestra. Nunca toquei numa orquestra. Cara, vai ser difícil, tá bom? Então, assim, tenha noção da realidade também, né? Não vai botar um objetivo que é inalcançável. Analise essa ajuda de profissionais, de pessoas que já têm experiência, pra te ajudar às vezes no seu objetivo, pra você ver se é muito difícil alcançar aquilo ou se tá mais próximo de você, ok? E aí, não deixe as pessoas falarem pra você que não vai dar certo, as pessoas falarem música no Brasil não dá certo, ser músico no Brasil é vagabundo, não ganha dinheiro. É mentira isso, tá bom? Você pode ganhar dinheiro, você pode viver bem, você pode ter bastante serviço, basta você fazer bem feito. Seja excelente no que você vai fazer e eu tenho certeza que sempre vai dar tudo certo pra você. E aí, corre atrás, tá? Procure uma boa instrução e se dedica. Você vai chegar lá. Se você quiser, então, dar aula, eu sugiro que você chegue, se aproxime de algum professor, bom professor, né? E comece a correr atrás de cursos de capacitação, cursos online ou cursos presenciais de como dar aula, claro que vá treinando, você tocar muito bem, né? Porque você tem que estar tocando minimamente bem pra poder dar aula. E gruda em algum professor bom e fala, cara, eu preciso aprender, eu quero aprender com você. Você é um cara bom professor e eu quero assistir as suas aulas. Posso vir aqui assistir as suas aulas? Combina alguma coisa assim. E nada melhor do que você assistir quem sabe da aula, quem dá aula muito bem, muitas vezes, tá bom? Eu aprendi muito assim, vendo as pessoas boas dando aula, tá? E aí você começa a ver a pessoa lidar com aquilo no dia a dia e aí você começa a ter uma noção do que você vai fazer nas suas aulas quando você tá dando aula. Então, essa é uma dica muito boa. Se aproxime de quem é bom naquilo que você quer fazer e aí presta atenção, começa a imitar tudo aquilo que aquela pessoa faz que dá certo e você vai se dar bem. E se você quer aprender apenas por hobby, só pra tocar na sua casa, em reunião de família ou mesmo pra tocar na igreja, né? Que não é uma coisa profissional, mas precisa de uma qualidade, né? Então, o que eu vou te falar é tenha paciência, não tenha pressa, não pule etapas, faça um bom curso de violino, faça aulas com um bom professor e não queira evoluir, não queira ficar, é como pessoas que mexem com investimento, né? Você vai mexer com investimento, você vai investir em ações, você vai investir em títulos do tesouro, não dá pra ficar rico do dia pra noite, não dá, você não vê pessoas que ficaram ricas em um ano, começaram do zero e ficaram ricas em um ano, dois anos, não! Sempre você vê pessoas que acumularam patrimônio durante 10, 15, 20 anos. Que é consistência. Então, para de querer estudar, assim, uma hora por semana em um dia, dois dias por semana você gasta três horas, fica com dor nas costas e tudo mais. Isso não funciona, cara, tá bom? Não funciona, para com isso. Traça a sua meta, o seu objetivo e vai passo a passo. Você tem tempo pra trabalhar. Vai com calma, estabeleça pequenos objetivos, né? Pequenas metas a curto prazo pra você poder medir a sua evolução. Então, assim, consistência é o segredo. E fala assim, em dois meses eu quero chegar aqui. Em três meses eu quero chegar aqui. Em seis meses eu vou chegar aqui. Agora mais três meses eu vou chegar aqui. Em quatro anos eu quero chegar aqui. Tenha metas curtas, médio e longo prazo pra você atingir. E vá acompanhando isso, tá? Mas o segredo de tudo sempre é consistência. Estude 15, 20, 30 minutos por dia. Mas se você estudar todos os dias, o resultado em cinco, seis, sete, oito anos, eu garanto pra você. Vai ser sensacional. Você vai tocar muito bem se você estiver tendo uma boa instrução, é claro, né? Como organizar os seus estudos? Então, planeje a sua semana inteira, tá? Pega a sua semana, assim, no sábado, no domingo. Fala assim, bom, o que eu vou fazer segunda? Segunda é isso, terça é isso, quarta é aquilo. Já preveja o que pode dar errado. Você tem que prever o que pode dar errado. Puxa, às vezes de segunda acontece isso. De terça acontece aquilo. De quarta, puxa, às vezes eu tenho que fazer isso. E aí eu não tenho tempo aqui ou ali. Então, planeje, faça um horário da semana. De segunda eu estudo nessa hora aqui durante tantos minutos. De terça eu posso estudar mais dessa hora até essa hora. De quarta eu não tenho quase tempo. Mas aqui, se eu pegar, dá pra fazer um pouquinho. De quinta, opa, dá pra estudar mais um pouquinho. Então, dá pra fazer tudo que eu tenho que fazer estudando aqui, nesse horário. Na sexta é melhor aqui, né? Nos finais de semanas e feriados, estude também, tá bom? Também, a consistência é o segredo. E aí, ah, mas por sábado, domingo, feriado, tudo bem. Estuda um pouquinho. Mas pega o seu violino e faz alguma coisinha. Faz um exercicinho, faz alguma coisa querendo melhorar em algum ponto. E aí você vai evoluir, eu tenho certeza, tá bom? Então, revisão. Faça sempre revisão das coisas que você está estudando. Ou seja, toca as coisas antigas, as coisas que você já tocou demais. Toca tudo que você já tocou todos os dias. Não tudo, claro, né? Óbvio, senão você vai ficar só duas horas tocando daqui a pouco todas as coisas que você já tocou. Mas tenha como hábito de fazer revisão das coisas que você já estudou e tocar de novo, prestar atenção, lembrar das habilidades, lembrar dos pontos principais, tá bom? Com isso, você está sempre mantendo em dia, mantendo em forma as coisas que você aprendeu para poder evoluir com as coisas novas. Ok? Então, é isso. Gaste muito mais tempo, né? Gaste muito mais tempo. 50, 60% do seu tempo de estudo, não sei quanto tempo você vai estudar, mas 50, 60% gaste com revisão, com coisas que você já trabalhou. Para você relembrar, para você revisar. É aí que você consegue evoluir e desenvolver as habilidades de vez. Não pega sempre coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova e nunca adquire habilidade. Só fica adquirindo conhecimento, sabendo um monte de coisa, mas não tem habilidade de fazer aquilo. O grande segredo é tenha calma, não pule etapas, não pule etapas. Tem um vídeo aqui no canal, procura Não Pule Etapas, Dicas para Violinistas e assista esse vídeo, tá bom? É muito importante isso, você não pular etapas. Ah, eu já quero aprender vibrato, começou a aprender violino esses dias. Eu já quero aprender mudança de posição, ainda não tem nem afinação na primeira posição boa e já quer aprender mudança de posição. Tenha calma, consistência é o segredo, ok? Planeje os seus horários e siga aquilo já prevendo o que pode dar errado. E aí estude com consistência e eu tenho certeza que a longo prazo, se você seguir essas dicas, você vai estar tocando muito bem, ok? Muito obrigado, Instagram, arroba Ricardo Sander e o grupo do Telegram vai lá, se inscreve no canal e aqui na descrição do vídeo tem vários links para você acompanhar. Obrigado e até mais!